da minha carreira, essa decisão eu quero tomar em conjunto com ela, porque eu acho que a gente vem numa crescente de relação, assim, muito em conjunto, eu decidi ir pro Big Brother em conjunto com ela, se não fosse por ela eu não teria ido, se não fosse por ela eu não teria ganhado também, que com certeza aqui fora ela fez o jogo, pra mim aqui fora, como eu fiz o meu jogo lá dentro, então acho que nada mais justo do que a gente continuar tomando essas decisões em conjunto.